Olá amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um unboxing. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um cronógrafo que chegou, logo depois da vinheta. Muito bem atiradores, eu comprei no AliExpress um cronógrafo, comprei um modelinho bem compacto, tem aqueles mais tradicionais, que tem umas anteninhas, uns arames, uns fios, enfim, nunca vi um daquele de pé. E aquele seria até melhor para mim, porque naquele eu conseguiria também cronografar meus arcos e a minha balestra. Mas como o meu carro é pequeno e eu preciso levar os equipamentos, então eu optei por um pouco mais compacto. Eu vou abrir aqui, fazer esse unboxing com vocês agora, está lacradinho aqui. Eu nem tinha as pilhas para colocar ele para funcionar, mas eu achei duas aqui que dava para usar e duas novas. Só que essas novas tem tempo que estão aqui e a bateria tem um tempo útil, nem sei se ela vai estar funcionando. Mas, vamos aos testes, qualquer coisa depois eu compro. Está aqui, X-Cortec, X-3200, Shooting, não sei falar inglês, hein? Tá, é da China, todo mundo está acostumado com essas coisas por aí. Baixa a caixinha, baixa a bolha. Tá. Ele é bem pequeno, assim, esperava algo um pouquinho maior. Bem pequenininho mesmo. Não vai nem caber o cano da Whisper aqui, hein? Você não precisa enfiar o cano lá dentro, claro, né? Mas... Um visorzinho aqui, depois nós vamos tentar ligar ele, para ver como é que funciona. Tem um manual aqui, que vem... Totalmente em chinês. Se alguém souber chinês, um mandarim aí, fala para mim nos comentários, que eu vou tirar uma foto para você traduzir para mim aqui, que... Estou me sentindo total analfabeta aqui. Beleza, tem umas coisas aqui, né? Em inglês aqui, nas figurinhas, que dá para a gente ter uma noção aqui. Tem o título dele aqui. O modelo, né? O X-Cortec, X-Cortec, X-3200. Aqui tem... RPM, MPS, eu não sei essas siglas exatamente o que significam ainda. Aqui fala que mede Joules, e mede também velocidade. Enfim, eu vou ter que dar uma estudadinha aqui, vou ter que dar uma olhadinha nele. Mas, vem esse manual aí, né? Vou ter que dar uma pesquisada no YouTube. Ele é muito pequeno, olha, de tamanho disso. Sei lá, isso aqui vem... Tem uma rosca aqui. Então... Tem uma pegada aqui para o final. Vem uma base aqui para você colocar num tripé. Esses tripés de câmera, né? Isso é legal. E você vai atirar aqui. Eu lembro que eu fui fazer um teste de sabão outro dia, e o camarada comentou, quase que você erra o sabão. E eu estava encostado assim no sabão. Dá até medo de atirar nesse negocinho aqui. Mas, sei lá, vamos ver, né? Deixa eu abrir aqui para ver se a gente coloca uma bateria aqui para ver se ele funciona. A gente, pelo menos, vê o visor dele funcionando. A universal aqui, né? Power. Ligou. Deve estar pegando aí. Tem uma apresentação aqui. É, ali talvez seja agora mesmo atirar e ver o que acontece. Ele grava, ele tem um registro. Lá tem joule. J barra CM2. E tem velocidade, né? Métos por segundo aqui embaixo, MPS. O RPM, eu não sei, né? Porque em velocímetro, isso é rotações por minuto. Mas, se alguém souber aí, comenta. Comenta para mim aí. Me explica o que é esse aqui. Porque eu nunca usei um cronógrafo na minha vida. Mas esse MPS aqui é metros por segundo. E... Então, a gente vai ver o que acontece. Tá aqui, um Auto Power. Auto Power Off. Que é o que ele tá. Você vai colocar Select, Reset, Data. É, ele tem umas opções aqui. Eu não vou ficar apertando aqui sem estar... Mais sabendo como mexer nele. Mas eu vou fazer um teste depois. E falo para vocês se prestou. Tá, então. Esse Unbox aqui, ó. É bem compacto. Tem um Pzinho, né? Assim... Ele não é de todo. Muito leve, não. Ele é... Dá uma impressão de que é um bom cronógrafo. Assim, dá uma impressão. Tem uma placazinha de série, modelo aqui. Eles fazem tudo para ficar... É um adesivozinho, mas é bem arrumadinho aqui. Então, parece uma plaquinha, né? De identificação, enfim. Made in Taiwan. Não sei se essa X-Quartec é uma marca mesmo. Ou é imitação de algum outro cronógrafo. Ele tem essa logo aqui em relevo. Ele é bem feitinho. Tá muito bem acabado mesmo. Mas eu vou fazer uns testes efetivos para mostrar para vocês se funciona. Chegaram os meus chumbos de Portugal. Vou gravar hoje ainda aqui o Unbox também. Vou gravar desse mesmo jeito que eu estou aqui. E posto amanhã. Hoje eu estou colocando esse vídeo aqui. Amanhã eu coloco o Unbox dos chumbos. E depois nós vamos fazer a cronografagem dos chumbos que chegaram nas minhas carabinas. Que é a AG11, a Gama Whisper Fusion, a SAG R1000 e a HATSAN HT130QE. Muito obrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like aí. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E assim nós vamos postando mais e mais vídeos. Muito obrigado. Até a próxima. E aí